Você sabia que diarreia, aquela diarreia que não melhora, pode ser doença inflamatória intestinal? Não? Então fica aqui que a gente vai falar sobre isso hoje. Bem-vindos, meus queridos, no meu canal. Agora que a gente tá no Maio Roxo, é minha obrigação falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Mês de Maio é um mês separado, destinado para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais mundialmente. Isso é muito importante, porque essa conscientização, ela é importante no momento de hoje. Hoje, a incidência de doença inflamatória intestinal aumentou bastante em relação a antigamente. Então, bora lá saber mais o que é a doença inflamatória intestinal. Primeiramente, gente, a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença autoimune. Ou seja, nosso próprio organismo cria alto anticorpos. Células de defesa contra o nosso próprio organismo. E isso pode acontecer, na maioria das vezes, de duas formas. A reptocolite ulcerativa e a doença de Crohn. As duas formas de doença, elas são pro resto da vida e elas têm controle com medicamentos. E a reptocolite, em último caso, pode ser curada com cirurgia. Mas esse é o último dos últimos casos. A doença inflamatória intestinal, ela é caracterizada por períodos de agudização e períodos de remissão. Ou seja, tem períodos que a pessoa não sente nada e tem períodos que ela vai ter a diarreia, com sangue, com muco, dor abdominal e às vezes até acompanhada de desnutrição e emagrecimento. A reptocolite é uma doença que acomete o intestino grosso e não acomete o intestino delgado e as outras partes do trato gastrointestinal. Mas ela pode ter manifestação extraintestinal também, como conjuntivites, pode ter lesões de pele e uma infinidade de lesões que eu vou falar pra vocês aqui no mês de maio. E a doença de Crohn, já não. A doença de Crohn, ela já acomete desde o intestino até a boca. Então, ela acomete todo o trato gastrointestinal. E ela também tem muita relação com doença pele anal, fístula, fissura, abscessos e plegomas de repetição. Se você tem aquela diarreia que não melhora, de jeito nenhum, e nunca procurou atendimento, vá atrás de atendimento e comece o tratamento imediatamente. Quanto mais tempo você fica sobre o processo inflamatório do intestino, mais grave fica a doença e é mais difícil de controlar e trazer na remissão, ok? Então, avisa todo mundo sobre esse vídeo. Esse vídeo é super importante de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Até o próximo vídeo, pessoal! Feliz dia das mães! Legenda por Sônia Ruberti